Ai, Sodier, aqui eu me sinto em casa. Afinal, eu conheço a Sodier desde o início. A dona Cleusa conquistou as pessoas fazendo tudo com muito carinho. São tantas opções deliciosas que a gente fica na dúvida até de qual escolher. E todo mundo sabe quando é preparado com amor, né? Fica tudo mais gostoso, assim como a nossa amizade. Sodier Doces, 20 anos, a gente fez pra você.